Luiz, para fechar aqui o assunto em 30 segundos, para onde você acha que vai essa indústria sem um histórico, fica mais difícil de avaliar? E aí queria que você colocasse também na sua resposta a questão de o preconceito que ainda envolve o assunto investimento em cannabis. Acho que mesmo com todas as dificuldades de regulamentação, como você mesmo falou, o ritmo de crescimento desse mercado está próximo dos 15%, 20%. Imagine então quando houver uma certa regulamentação adicional em relação a esse mercado. Então acho que é importante ver muito mais por esse lado, ou seja, das oportunidades que podem vir a surgir, do que especificamente em uma postergação da regulamentação desse mercado. Adicionando aquilo que você havia me comentado, dois terços praticamente do mercado de cannabis no mundo, hoje é direcionado ou para o mercado de saúde, através de medicamentos, para tratamento de doenças bastante complexas com relação ao tratamento e uma outra parte é direcionada para o setor de varejo. Então, o varejo de vestuário, na verdade, no segmento de vestuário. Então acho que é super importante a gente desmistificar o fato de que a cannabis não é uma planta que pode ser utilizada para fins convencionais, como tantas outras são utilizadas para a fabricação de medicamentos e de vestuário. Felipe, para encerrar em 30 segundos, tentar não estourar, como selecionar um bom fundo de investimento mais tradicional, um fundo de renda fixa, um fundo de ação, quais são as boas oportunidades hoje? Então, para selecionar você procurar um especialista, seria o mais indicado, mas o ideal é você olhar o histórico dos fundos, ver como ele se comportou nos períodos de crise, de estresse de mercado e depois você fazer a diversificação e procurar mitigar riscos. Por exemplo, de oportunidades, hoje o Selic vem subindo nas últimas reuniões, a expectativa de inflação para o ano que vem é de queda. Então você abre uma oportunidade para fundo de renda fixa, de juros real, então eu acredito que mesmo em crises, mesmo o ano que vem tem eleição, mesmo com o balanço do mercado, vão surgir oportunidades e lembrando que investimento em fundos convencionais, eles são de médio a longo prazo, o retorno esperado tem que ter esse prazo de expectativa.